O Jô Soares, o Jô, foi... Ah, que abriu as portas, assim, pra você. Eu acho que foi a minha terceira entrevista com o Jô, até então. Sim. Eu tava fazendo de novo, My Fair Lady, o musical, fazer Henry Higgins. Então, o que ia ser uma entrevista de um bloco, acabou virando entrevista de dois blocos. Nossa, isso. Eu tentei de Elvis Presley, Louis Prima, Frank Sinatra, Dean Martin. Começou a pedir. Então, você conhece o Jô, a cultura geral. Nossa, impressionante. Impressionante. Eu falei, não, porque eu gosto de Louis Prima. Você gosta de Louis Prima? É. Aí comecei a cantar, ah, I got nobody. E aquilo foi rendendo.